Ah, não sei por que não curei a minha gastrite ainda. Bom, cada caso é um caso, mas aqui vão alguns possíveis motivos. Você pode ter alguma hipersensibilidade alimentar, seu intestino pode estar inflamado, você pode ter dispepsia, pode ser o caso de uma síndrome fúngica, ou seus níveis de triptofano e GABA podem estar muito baixos, por não conseguir dormir direito, você pode estar com deficiência hormonal, ou então uma deficiência de zinco, pode ter baixa de vitamina D, tomar remédios para ansiedade e depressão. Então, será que há algum desses motivos? Está curioso? Está curiosa? Para saber a verdade sobre como ainda está com gastrite? Então clique no link aqui abaixo e entre no meu grupo VIP e descubra qual é o motivo da sua dor, empaixamento, gases, inchaço abdominal, falta de criatividade, produtividade e perda de emprego ou até da vida social. O que você está esperando? Entre no meu grupo VIP agora mesmo e você estará participando da maior imersão para viver sem gastrite. Vou revelar a todos vocês aquele segredo de viver sem gastrite que médico nenhum nunca te falou e nem vai te falar. Por quê? Bom, isso não vem ao caso. O importante é você mudar a conversão do seu tratamento e agora tratar para curar definitivamente a sua gastrite. Seu refluxo, seu agapilore, tá? Você quer viver sem gastrite? Então é para você. Nos encontramos dentro do grupo VIP. Até lá!